Saudações telespectadores da TV Outro Nível, nos encontramos no comando da Guarda Municipal, inclusive aqui na minha esquerda está o comandante-geral da instituição, o Manuel Roger, e aqui à minha direita o subcomandante, o Henrique Costa. Bem, estamos aqui porque eles vão dar alguns esclarecimentos acerca do fato ocorrido nesta última sexta-feira, dia 21, inclusive feriado nacional, dia de tiradentes, bem como da Polícia Civil e Militar. O caso está causando muita revolta e bastante perplexidade, porque envolve um GM acusado de praticar um ato libidinoso contra uma menor de apenas 3 anos de idade. Inclusive, ele foi preso pelos seus colegas de farda, e eu mesmo fui encaminhado para Chapadinha, para a regional. Vamos conversar aqui, inicialmente, com o comandante Manuel Roger. Comandante, primeiramente, agradecendo pelo senhor ter aberto aí um tempo na sua agenda para poder conceder essa entrevista para a imprensa, com o intuito maior de esclarecer o que de fato está acontecendo. O que o senhor pode falar, já de início, em relação a tudo isso? Alex, nós achamos muito importante que façamos esse esclarecimento para a sociedade. Dizer que, ontem mesmo, a instituição tomou a providência de fazer uma nota, de jogar nas redes sociais da instituição, no intuito de esclarecer, de levar a verdade dos fatos. E hoje, nós queremos dizer para a sociedade que foram tomadas providências pelo comando da guarda, logo após a ciência do fato, de que se se deparasse com o acusado, o cidadão que cometeu o ato, que fosse feita a condução dele para a delegacia para as providências cabíveis. E isso exatamente aconteceu. A guarnição que estava de plantão, ao se deparar com ele, fez a condução dele, e este foi apresentado na regional de Chapadinha para os procedimentos judiciais. Então, cabe a nós, da própria guarda, tentar resguardar a sua integridade física, como foi feito exatamente o procedimento, E, a partir de agora, nós vamos tomar as providências cabíveis administrativas, que cabe à guarda municipal, a fim de que seja apurada toda a questão disciplinar, inclusive, dizer que esse guarda, que aconteceu o fato, ele cumpriu uma escala interna na guarda. Ele não prestava serviço ostensivo. Ele tinha algumas situações de saúde, que a gente tem como comprovar isso através de algumas situações, de laudos, enfim, laudos médicos. E, por isso, ele cumpriu essa escala interna. Comandante, agora, nas redes sociais, que muitas pessoas pensam que não é terra de ninguém. Comentários de todo tipo, de toda natureza. De uma certa maneira, isso não acaba incitando a violência. Muitas pessoas têm aquele impacto inicial, até que é normal, pela circunstância do fato que envolve um agente público de segurança, uma criança de apenas 3 anos de idade. Como lidar com uma situação como essa? Alex, é exatamente uma questão que deixa a gente até preocupado, porque a repercussão não tem como evitar. A repercussão foi muito negativa, inclusive para a instituição, e nós queremos aqui enfatizar para a população de Urbano Santos, e a população de bem conhece, sabe do nosso trabalho, que a gente tem prestado um trabalho excelente para a sociedade. E não é exatamente um fato desse, um fato isolado, que vai jogar por terra todo esse trabalho que a gente faz. A Guarda Municipal vai continuar fazendo esse trabalho. A repercussão da rede social é, de uma certa forma, um pouco danosa para a gente, mas a gente está aqui para reverter isso com o trabalho, com o serviço diário que a gente vai prestar para a sociedade, vem prestando há algum tempo, e a gente vai continuar prestando esse trabalho, sim. A gente vai fazer o caminhamento da situação dele para o órgão de controle, que é a ouvidoria e concedoria da Guarda Municipal, para que seja apurado. Inclusive, ele já vai ser afastado das funções, ele já está detido e ele vai cumprir esse afastamento a partir da nossa determinação aqui interna. Vamos agora pegar a palavra do subcomandante da AGM, o Henrique Costa. Essas providências, elas são necessárias, são cabíveis, e o momento não só pede, mas exige isso. Sim, Alex, as providências legais, como o próprio comandante falou, foram de imediata feita ontem, a parte criminal, que era conduzir o Guarda Municipal para a delegacia, para a autoridade policial, que ontem foi a regional, Chapadinha, e de lá a Guarda já fez esse primeiro serviço da parte legal, que é apresentar a Polícia Civil para os procedimentos legais. Essas providências serão feitas dentro da legalidade, como foi feita ontem. Tudo dentro da lei, do que a lei determina. Um fato isolado desse, de um servidor específico, ele não vai jogar 18 anos de dedicação desta corporação a essa comunidade. não existe segurança pública em Urbano Santos sem Guarda Municipal. A instituição, do ano passado para cá, dados as nossas estatísticas, duplicou a quantidade de ocorrência, de atendimento a essa comunidade. E estamos tristes com a situação, que, de fato, impacta a imagem de todos, mas os servidores desta corporação são homens e mulheres dedicados a essa comunidade. E um fato desse, ele não vai nos tirar a força de vontade de ajudar o nosso povo. Ele corre um sério risco de ser exonerado, apesar do problema de saúde dele, psicológico, já que ele faz um tratamento especializado, creio eu, que na Capitão Maranhense e São Luís. Com relação ao procedimento administrativo, vai ser apurado pela corrigidoria, e só após o trâmite legal, que será, de fato, analisado o que será feito pela apuração da corrigidoria. A parte criminal é com a justiça, eles que vão decidir o que será feito, e vamos esperar ver o que acontece. E o comando dessa instituição, ela é enérgico em qualquer tipo de situação de indisciplina, ou qualquer tipo de atitude de qualquer servidor que vá de contra ao que está na legislação. A gente tem observado que o senhor está, visivelmente, aqui, abalado. Até pelo tom da voz é perceptível. Mas a gente também observa que vocês tiveram, de uma certa maneira, cortar na própria carne. Uma situação bem delicada. E isso, de uma certa maneira, serve de exemplo até para os demais subordinados, hein, comandante? A gente, como instituição, Alex, nós estamos super abalados, sim. Como colega de serviço, não tem como não sentir isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter pé no chão para enfrentar o desafio que é grandioso nesse momento. Reerguer a nossa instituição, que, como o nosso subcomandante falou, tem um trabalho importantíssimo na sociedade urbana do Santos. E a população, que é o principal julgador, sabe disso. A gente vai continuar com o nosso trabalho. E aqui nós queremos, inclusive, agradecer o seu canal, que faz esse trabalho de divulgação da situação dos trabalhos da guarda, né? Tem feito bastante essa divulgação das nossas ações. E, ao mesmo tempo, aqui, me reportar à família da vítima, à família da criança que foi atingida por essa situação lamentável. A gente dói o coração, como pai, como mãe, todos nós sabemos disso. E queremos, se couber, nesse espaço, um pedido de desculpa. A gente quer externar esse pedido de desculpa a ela, à família, nesse momento tão difícil que a gente está passando da nossa corporação. Um sentimento que é difícil de explicar para todos nós, como seres humanos. Nós somos guarda municipal e a gente recebe, muitas das vezes, as críticas, mas também recebemos elogios. E é importante a gente enfatizar isso. E nós estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho tão belo que a gente faz para a população de Urbano Santos. E a resposta foi bem rápida por parte da Polícia Militar, da Polícia Civil e, principalmente, pela prática da Guarda Municipal. E acabaram prendendo e conduzindo um colega de farda. Para finalizarmos as suas considerações finais. O que tiver ao nosso alcance para ajudar a família nesse momento difícil de dor, estamos à disposição. Já deixamos claro para a avó da criança. E dizer para a comunidade que nós não vamos deixar a nossa comunidade. Estamos, sim, abatidos, consternados com a situação, mas o nosso trabalho, a instituição é maior. A instituição é maior do que qualquer guarda municipal aqui. E a nossa missão é servir com cidadania, é ajudar o nosso povo. E nós não iremos jamais deixar essa comunidade amecer. Toda uma situação de valores e jamais iremos passar a mão na cabeça de ninguém. Como ando falando nas redes sociais, que a guarda está amenizando tal situação. Nós não estamos amenizando nada, estamos falando a verdade. E tanto que a guarda deu resposta imediata. não temos nenhum tipo de receio de cumprir o que está na lei. Seja a quem doer, seja a quem for, pode ser um subcomandante, um comandante, um inspetor, qualquer guarda municipal terá a sua conduta analisada. E se cometer algum tipo de ilícito, vai pagar pelo seu crime. Ok. Comandante, e as suas considerações finais? É exatamente enfatizar aquilo que eu já estava falando, que a guarda municipal vai continuar o seu trabalho de cabeça erguida. O fato aconteceu, a gente tem que superar esse desafio e nos colocar sempre à disposição da população, como a gente sempre fez. São 18 anos de trabalho muito bem executado, e a gente vai continuar nesse intuito de levar o melhor para a população de Urbano Santos. Ok. E se, porventura, você tiver conhecimento sobre situações semelhantes a esta, denuncie. Venha até a guarda municipal. Denuncie também no Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar, bem como na Promotoria de Justiça. TV Outro Nível, a TV dos grandes eventos e também acontecimentos.